O filme Os Dez Mandamentos já ultrapassou a marca histórica de 10 milhões de espectadores. A edição especial de Páscoa, que estreou esta semana, continua a lotar salas de cinema pelo Brasil. Olha, no Rio de Janeiro e em São Paulo, até mesmo quem não tem acesso ao cinema pode ver o longa-metragem. O pátio de visitas da cadeia virou uma grande sala de cinema. E não faltou nada. Jorge, que cumpre pena por tráfico de drogas, pela primeira vez pode sentir a magia da sétima arte. É um filme bíblico, bom, que passa energia boa pra gente. Jamais eu ia imaginar que um preso ia ter um privilégio de estar assistindo um filme dentro de uma prisão. 500 presos atentos para não perder uma única cena de Os Dez Mandamentos. Uma rebelião de escravos. O filme já é a maior bilheteria de 2016 no Brasil. E a nova versão, que chegou aos cinemas de todo o Brasil, multiplicou o sucesso. O especial de Páscoa traz cenas inéditas, grandiosas. Eu sou o Senhor. A origem da Páscoa judaica. Temos que ser por fora. Porque somos por dentro. Uma fé que impediu que as pragas atingissem o povo hebreu antes da fuga do Egito. Deus nos guiará rumo à terra prometida. Pelo menos durante as duas horas de exibição, eles esquecem até que estão presos. Assistir a essa superprodução com pipoca e refrigerante tem gosto de liberdade. Para eles aqui, isso é muito importante. Isso dá uma paz no nosso coração e uma esperança para aqueles que estão lá fora. É uma bela mensagem para cada um de todos nós que estamos aqui. E que Deus é só Deus mesmo. É o maior de todas as causas. Além de salas de cinema de todo o país, Os Dez Mandamentos também chega a endereços pouco convencionais, como essa unidade da Fundação Casa em São Paulo. Pipoca, refrigerante e uma tela imensa. Não faltava mais nada. A sala, completamente lotada, virou mesmo um cinema de verdade, com um público ansioso para conhecer um pouco mais sobre a história de Moisés. Moisés vai mostrar os caminhos da liberdade. E que Deus vai tirar o povo da escravidão. A escravidão, o sofrimento, a luta pela liberdade, cenas impactantes, efeitos especiais, uma trama cheia de ação. E os olhos não se desviam da direção da tela, sem piscar. Dessa vez, muitas mães puderam participar da sessão especial, cheia de emoção e reflexão para pais e filhos. É uma história de fé, que ensina muita gente. Posso aprender que posso mudar, não posso ser o mesmo do passado. Ah, sou excelente, muito bom, muito importante. Abre muito a nossa mente. Uma tarde de muitas descobertas. Cinema, diversão, por que não aprendizado? Abre muito a nossa mente.